Revolução Onde está a esperança que na terra do meu Brasil? Por frente do meu lado, a salvação tem que arreglar Onde a luz e o meu coração, os olhos se voam Levanta o meu direito! Eu que estou com alegria, a luz que chega A luz e 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 a É tudo bem, da raça, o fim da futebol aqui é o que nós fizemos E está a Josh, eu vou de mais esperança que é o que nós fizemos O que é o meu lugar que eu faço, que é a salvação tem quadrado O que é a dor que é meu corpo é meu corpo Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei.